Então, estou aqui em Vitória e eu estou aqui no hotel, na academia da Bahia, porque eu cheguei na Europa agora, mas eu quero ir para a Bahia porque eu não aguento mais ficar no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu amo o Rio de Janeiro, mas eu simplesmente a minha vontade agora é de sumir. O Rio de Janeiro não me completa mais, é uma cidade que me tira a energia, não tenho curtido, não tenho me entendido com o Rio de Janeiro, com os cariocas. Tudo bem, né? Estou aqui na Bahia, porque a Bahia tem uma energia de ouro. A Bahia tem um lugar especial realmente no mundo. Hoje eu queria falar rapidamente, porque eu quero fazer um vídeo rápido, que eu tenho que voltar para a estrada. Mas eu adoro fazer o meu Chicken Talks aqui, eu acho que isso para mim é uma experiência on the road, sabe? Filosofia barata, na estrada, em casa, no hotel, na Europa, na América do Sul, em Vitória, no Espírito Santo. E eu queria falar bem da solidão, porque geralmente as pessoas falam mal da solidão. Eu acho que quando eu lendo uns textos sobre a solidão, a solidão é realmente uma coisa maravilhosa, porque... A solução tem várias definições para a solidão, como angústia existencial, o isolamento, a pessoa que quer participar dessa grande atividade. Porque tem gente que fala assim, por exemplo, Sartre diz o seguinte, Jean-Paul Sartre, falando francês, ele diz que na verdade a condição humana é estar sozinho. Que é a condição humana, a gente nasce e morre sozinho e a gente passa a vida inteira praticamente sozinho realmente. E que a solidão pode ser em qualquer lugar, qualquer lugar você pode estar em um lugar completamente lotado de pessoas, pode estar em uma festa e estar completamente sozinho. Eu já falei sobre isso em relação à família aqui no Tiffin Talks. E uma das provas disso é que você pode estar conectado com uma pessoa que está muito longe de você. Por exemplo, você está com uma pessoa na China e você no Brasil e você está vivendo uma intensidade de verdade e de companhia com uma pessoa que fisicamente está muito distante de você. Então significa que você está na sua solidão e longe não significa que você está desconectado, nem longe dessa pessoa. E você pode estar completamente longe da pessoa que está sentada ao seu lado no ônibus ou mesmo em casa. É o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade. De Andrade, ele fala sobre a Cecília Meireles. Que a Cecília Meireles é uma pessoa super associável, super... que estava sempre muito distante. Que era educada, participava dos eventos, estava sempre ali. Mas você olhava no tempo dela e ela sempre passou a vida no mundo dela. Distante. Muito distante. Porque a solidão, ela pode causar essa tristeza. A solidão pode causar, por exemplo, no mundo artístico, pode causar várias obras maravilhosas, intenso, ou, enfim, de obras sofisticadíssimas, de verdadeira arte, de verdade. Arte profunda, arte bem feita. E tem ficado muito sozinho no Rio de Janeiro, coisa que é difícil. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que bota você para fora de casa, pelo calor, pelas festas e tal. E agora, no verão, então, é lindo e insuportável. Lindo e insuportável porque você... Você ouve uma bateria de escola de samba, um bloco de carnaval, um sopro de trombone. Em qualquer lugar da cidade. Então, está sempre chamando você para fora. Então, ficar sozinho é quase... Chega a fazer mal. Porque eu também não gosto de rejeitar. Estar em um lugar que você rejeita, faz mal. Me deixa para baixo. Gosto de me sentir bem. E se eu estou afim de ficar sozinho, pego na estrada. Tem duas correntes filosóficas que tratam o tema de duas maneiras diferentes. O Sartre, pelo francês, que eu já falei antes, ele diz que o ser humano não é só para ficar sozinho. A outra é a corrente que diz, na verdade, o ser humano, o mundo, ele cria através desse engajamento entre todos para essa grande comunhão. E solidão é se sentir fora desse movimento todo, desse processo. Outra análise interessante é sobre a questão da comparação. A infelicidade está na comparação. Então, se comparar, se comparar a sua vida com o outro, traz infelicidade. Você em casa sozinho, você pode criar o seu final de semana maravilhoso sozinho. Com a sua lista de filmes, com seus livros, organizando as fotografias, organizando os negativos, arrumando o seu carro, costurando a sua calça, fazendo uma comida, convidando os amigos para cozinhar, estudando culinária, num livro para ver novas receitas, para cozinhar para os amigos, para cozinhar para você mesmo, para cozinhar para você mesmo, cozinhar apenas, somente para você mesmo. Mas se você cair no erro de olhar no Instagram, por exemplo, no Facebook, e ficar comparando assim, Ih, está todo mundo lá, apreta todo mundo no champanhe, estou em casa sozinho, todo mundo no café. Ih, está todo mundo na festa, não sei aonde. Olha, eu estou em casa isolado, não estou participando disso. Porque a festa na internet é sempre melhor, a ideia é sempre ideal. Você olha e fala assim, está maravilhoso. Você chega lá, as pessoas foram no canto da festa e fizeram uma foto com champanhe, mas a festa em si, se você for lá, se você botar uma roupa e for até a festa, a festa pode estar uma bosta. Só para levantar essa questão, tá? Eu amo festas, amo o Rio de Janeiro, amo essa vida maravilhosa. Mas hoje, nessa estrada, aqui em Vitória, em direção à Bahia, frases que encontrei na internet. Ih, esqueci a frase. Pessoas solitárias têm saúde mais precária, de acordo com um estudo da BBC Brasil. Frasezinha de Charing Box, que é... Esqueci. Não há solidão onde há saber, nem aborrecimento onde há livros. Provérbio oriental. Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é ***. Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando ***. Hahaha, ***. Tá, chega. Já deu.